Eu ando aqui cantando, e me vejo tanto, o homem está chorando, eu vou pra brigar A saudade de dança, o tão lindo margar Ai, 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 ai E a roda, a cidade inteira, pra brigar comigo, porque eu sou seu esquema de ferido, eu sou seu esquema de ferido E ai, 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 Amém. 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 Amém.